Bom, estamos em Maio. Está a haver uma situação muito interessante com uma sarna bengalenses, uma ou mais, que andam a passear por aí. E o pessoal anda todo meio desesperado atrás dela. Ninguém está com muita sorte, mas o bicho não para. Quando para ninguém está lá e ninguém consegue chegar lá. Mas ela anda e, portanto, mais dia menos dia pode ser que a coisa aconteça. Ou talvez não. Como agora estamos numa fase de ventos de leste muito intensos, eu aproveito para falar sobre uma espécie que me pediram para falar, que é o CREX, o Codernizão. O Codernizão, normalmente ao MAV, nós associamos mais à passagem outonal e ao inverno, porque a maior parte dos registros em Portugal foram feitos no inverno ou no outono, mas foram registros obtidos por caçadores. No entanto, há dois registros. Um em Abril e um em Maio, de Machos a Cantar, feitos na Ria da Alvor. Isto pode parecer um bocado estranho, mas não é. Há vários registros em Espanha, até bastantes, de Machos a Cantar, feitos durante a passagem para nopecial. E eu sempre achei que isso era uma oportunidade, que se por acaso houvesse um período de tempo favorável, no final do mês de Abril, a partir de 15 de Abril até as primeiras duas semanas de Maio, que poderia ser uma oportunidade, porque os machos de CREX, nessa altura, se pararem em habitat favorável, tendencialmente vão focalizar ao final do dia. Tanto no final do dia, eventualmente no madrinha, mas principalmente no final da tarde. Portanto, era uma oportunidade de tentar dar com um. Eu até hoje não tive a oportunidade de o fazer. Também nunca tem havido assim tempo propício, numa altura propícia, para o tentar. falar, mas a teoria é esta. Se por acaso, ali a partir de 15 de Abril até 10 de Maio, vamos dizer, ou um bocadinho mais tarde até, houver ventos de leste com força, quem tiver acesso a habitats passíveis para terem CREX, nomeadamente há habitats herbáceos de pastagens úmidas com erva alta, ou mesmo lameiros com erva, esse tipo de habitats assim, pode tentar CREX, pode tentar utilizar chamamentos para chamar CREX para ver se há resposta. É uma das principais hipóteses para tentarmos conseguir dar com um nesta passagem. Porque caso contrário, vamos estar totalmente dependentes de uma situação em que um bicho vai parar num sítio em que ele fique visível e arrolável, tipo, vai parar a uma duna, ou vai parar às berlingas, ou vai parar assim um sítio em que seja possível ver a ave, porque a ave não vai estar escondida. Mas CREX é, sem dúvidas nenhuma, uma das principais dificuldades em termos de ir arrolar e, do lado de Twitchar, a ave se alguém andar com ela, porque vai ser extremamente complicado, a não ser que seja uma situação em que a ave está num sítio em que por qualquer motivo seja visível uma pequena zona de habitat em que ela se mantenha lá e que essa zona de habitat seja passível de ser vista. ou seja, ele não tenha muito para onde se esconder, se alimenta descoberto. Isso é tudo possível, mas, pronto, vai demorar algum tempo. A outra hipótese, efetivamente, é que temos um macho que fica um dia ou dois e que chama. Pronto. E, nesse caso, a coisa pode-se dar. Mas é, na prática, como todas as outras migradoras pré-nupciais. Há-me tudo uma questão de ventos. Aquilo que não nos podemos esquecer é que, ao contrário, muitas dessas espécies de migradoras pré-nupciais que estão a ir, portanto, para a Europa Central ou para o Leste Europeu, parte da população de Crex vai para a Irlanda. Portanto, eles, na realidade, estão a passar por Espanha para ir para a Irlanda. É só fazer uma linha reta e vê-se que o percurso que eles fazem da Irlanda para a África passa, basicamente, por Espanha e até, porque não, por Portugal. Portanto, eu acho que o problema efetivo é que é muito difícil andar com ele. Eles são codornizos, para onde quais, vamos dizer assim, o nome codornizão está muito bem aplicado. Nós já sabemos o quão difícil é ver uma codorniz e é a mesma teoria. Ou seja, se conseguirmos dar como vocalizar muito bem, caso contarei, a única esperança real é ou levantarmos um por acidente ou ir para um sítio em que ele tenha que se mostrar obrigatoriamente. E, basicamente, é isso. Depois, no inverno e no outono, aí já se passa outra coisa. É claro, pelos dados, que há indivíduos que invernam cá. Nós temos datas de observações, quer dizer, aves abatidas, muito tarde e, para aquelas datas, é claro que os bichos estavam cá a invernar. Pronto. Qual é que é o problema? O problema lá está. Eles, nessa altura do ano, não focalizam. Os bichos, na prática, são codornizos. Vamos dizer assim, musculizos um bocado grandes. Vai ser extremamente difícil dar com eles em termos de observação normal. Extremamente difícil. Vai ser uma sorte e o facto de alguém tropeçar num, depois é tentar lá ir e ver a ave, mas é muito, muito, muito complicado. Nem há estratégia certa para o outono e inverno. É tentar, basicamente, esperar que apareça um numa zona que seja visível, mas não há um... Enquanto com outras aves nós temos de pensar assim, ok, se fizermos isto, teremos eventualmente um dia uma hipótese de encontrar a ave. Com o crex, não. Pela simples razão que mesmo que a ave esteja lá, será extremamente difícil vê-la. Nunca teremos a certeza. Eu posso estar a olhar para um campo, posso estar a olhar para os terrenos ao lado da etária e olhar para aquilo. É pá, capaz de estar aqui um crex. E tá lá, o crex pode lá estar, mas eu nunca vou conseguir dar com ele. Eu ando com uma esperança que anda lá um caçador a treinar o cão de caça e eu acho que vou começar a falar com ele e acompanhá-lo quando ele anda a treinar o cão de caça. Porque pode ser que eu levante qualquer coisa, mas fora isso não há grande hipótese. Não há grande hipótese. Eu pessoalmente acho que a melhor hipótese de dar com o crex é em Abril, durante a passagem pré-nupcial, se algum dia tivermos a sorte de aparecer um macho que esteja a focalizar. Ou ir a um bicho parar num sítio que se consiga ver. Pronto. Porque caso contrário acho que não vai acontecer. mesmo que eu tr coalizarram. Tchau.